o canal chacarajusto mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando para você que esse veneno aqui mata cupins mata carunches também vários tipos de pragas muito bom muito prático de estar utilizando e eu vou aproveitar que eu vou responder a pergunta do pessoal que a galera tem me perguntado aí qual é o melhor tipo de veneno que utiliza aí para estar matando aqueles cupins e também carunches começa a comer as portas de madeira da casa né de repente a gente tá lá tranquilo ver debaixo da porta tá cheio daqueles carocinhos de madeira né aqueles restos que os cupins ou carunches vão comendo e fica tudo lá no chão caído então seguinte a marca não importa muito você pode usar a marca sua de preferência e qualquer tipo de marca né sendo veneno específico para matar cupins carunches é o ideal para você utilizar mas só que o seguinte existem vários tipos tem formato em pó o em pó não é recomendável você utilizar porque principalmente para colocar a porta de madeira você tem que furar buraquinhos na porta de madeira e dá um jeito de jogar o veneno lá dentro na parte interna não adianta você passar só do lado de fora porque geralmente a praga tá do lado de dentro comendo lá então você tem que dar um jeito de jogar o veneno lá dentro então é o melhor para você utilizar esse aqui ele é de spray vem com essa mangueirinha e uma agulha que na ponta tá vendo tentar focar aqui para você ver ele vem com uma agulha como é como aquelas agulhas mesmo de seringa aí que acontece você vai furar um pequeno buraquinho lá na porta na parte de cima da porta né foram os quatro buraquinhos para ter um alcance melhor e pode ser com a broca de furadeira bem fininha e você coloca essa agulha lá tá vendo coloca no buraquinho você fez até atravessar a porta de madeira e você aperta o spray que o spray vai entrar lá no fundo da porta vai jogar o veneno aí na parte interna todinha da porta então vai matar qualquer tipo de cupim ou carunche que tá lá danificando a sua porta comendo a sua porta existem outros líquidos também é outros tipos de formados em líquido mas não tem um alcance muito bom como de spray o de spray é o melhor que tem por esse motivo aí que ele vai sair com pressão né você vai furar apenas um buraquinho vai colocar a ponta da agulha nessa mangueirinha que tá acoplada aqui olha aqui na saída aqui você vai colocar no buraquinho você furou dessa forma vai apertar o spray vai atingir a parte todinha da porta interna então a melhor forma aí para você tá utilizando essa aí respondendo que o pessoal né perguntando aí uma dica é para acabar aí com cupim ou carunche que come as portas de madeira é isso aí vídeo bem curtinho para você aqui no canal chacra justo para você tá acompanhando com a gente e sempre a gente vai mandando os vídeos novos aí para você se você gostou desse vídeo aí deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho compartilha o vídeo também nas redes sociais para você dar uma força legal no canal chacra justo e a gente sempre vai postando as novidades aí se inscreva no canal aí para você ficar atento aos próximos vídeos tá certo então tá aí a marca não importa desde que seja de spray e que tem essa mangueirinha com uma seringa na ponta para você ter um alcance ideal aí para acabar com toda a praga resolver de vez aí problema com as infestações de carunche ou cupim que está comendo aí a sua porta né um veneno desse aqui sai bem baratinho muito mais barato do que você pagar é alguém para fazer a detetização muito obrigado um abraço aí até o próximo vídeo valeu